Eu sou o Românio, eu sou da cidade de Patos de Minas e hoje eu sou um coach de agenda lotada. Eu sou um coach do profissão coach e eu tenho que agradecer demais ao Jerônimo. Essa aqui é uma miniatura que eu mandei fazer. Ele segurando uma pecinha de quebra-cabeça. Por que eu mandei fazer essa miniatura? Porque hoje eu sei as pecinhas do quebra-cabeça que eu quero montar pra minha vida. Todos os dias eu acordo pra buscar a pecinha que eu quero montar, pra fotografia que eu quero construir pra minha vida. E o bem nunca para. Como o Jerônimo disse, ele fez o bem pra mim. Hoje eu sou um coach de agenda lotada. Cada vez que eu recebo um depoimento de um cliente meu, eu lembro do Jerônimo. Eu lembro do que ele fez por mim. E eu lembro que por ele ter contado a história que ele quer contar da vida dele, ele está vivendo a vida dele. Vivendo as histórias que ele quer contar, eu estou vivendo as histórias que eu quero contar. E os meus clientes vivem as histórias que eles querem contar. Quando eu recebo os depoimentos me agradecendo, eu agradeço o Jerônimo. Sempre, sempre. E o meu nicho como coach é missão de vida. Eu ajudo pessoas a descobrirem o seu propósito e serem bem remuneradas por isso. Dentro da carreira delas. Eu amo fazer isso. Eu descobri a minha paixão. Quando eu fiz a formação em coach, nossa, eu sabia. Eu vou mudar o mundo como coach, eu pensei. Só que chegou na segunda-feira, eu estava perdido. Eu não conseguia clientes, eu ligava, eu camelava atrás de clientes. E eu comecei a desanimar. Eu trabalhava na área de administração de construção civil. Eu não estava feliz lá. Eu não sabia mais o que fazer. Eu parecia que os dias iam passando. E eu não estava contando a história que eu queria contar. Quando eu escutei o Jerônimo falando. O Jerônimo falando. Eu ajudo coach a viver de coach. Peraí, como que é isso? Caramba, quando lançou, abriu o carrinho, eu estava tão desesperado. Eu precisava tanto daquilo. Parecia que ele estava conversando comigo. Eu comprei o VIP sem perceber que eu estava comprando o VIP. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Tanto que eu não tirei essa pulseira depois daquele evento. Nem para tomar banho. Nem tirá-la para nada. Fico só com ela no braço. Porque hoje eu sei que eu sou coach. E eu mudo o mundo. E eu vivo a história que eu quero contar. Hoje eu não trabalho mais na área de administração de construção civil. Hoje eu vivo a minha missão de vida. E ajudo as pessoas a viverem a missão de vida delas. Jerônimo, eu tenho uma gratidão eterna. Muito obrigado a você. Muito obrigado por você ter decidido viver a sua história. Por você ter criado a profissão coach. Obrigado pessoal da FUIDES. Obrigado todo mundo que faz parte desse projeto. Porque isso verdadeiramente me ajudou a viver a minha história de vida. Me ajuda e ajuda os meus clientes. E me ajuda a melhorar o mundo. Me ajuda a construir um mundo melhor. Gratidão Jerônimo. Gratidão por me ajudar a viver o meu propósito.